A última sexta-feira não foi 13, mas definitivamente marcou de forma negativa o meio do MMA. Além do falecimento do seu abdumanap Nurmagomedov, ficamos sabendo, através do site MMA Junkie, que Gilbert Durinho testou positivo para o maldito coronavírus. Todos os que estão indo para a ilha da luta estão passando por um processo de triagem antes, então o brasileiro nem embarcou para Abu Dhabi. E Durinho não foi o único que ficou pelo caminho. Anderson Berinja, Vinícius Mamute, Marina Rodrigues, que lutariam no card do dia 15 de julho, também estão fora. No caso da Marina, foi um dos seus córners que testou positivo, e ela foi retirada por precaução. Isso quer dizer que a luta principal do UFC 251, no dia 11 de julho, valendo o cinturão dos meio-médios, provavelmente vai cair, né? Faltam apenas sete dias, e a tendência é que retirem Kamaru Usman do card. Mas como ainda não há palavra oficial do UFC, sempre existe a chance de pescar em um substituto a tempo. Jorge Masvidal postou hoje uma explicação do seu apelido Game Bread, que é mais ou menos como criado no jogo, dando a entender que toparia o chamado. De repente, com essa situação emergencial, o UFC topa apagar o que ele está pedindo. Mas considero improvável, o cara está negociando desde janeiro e ainda não fechou. Curiosamente, também, seu último post no Instagram é enchendo o bucho numa escrascaria brasileira na Flórida. Outro que já levantou o braço para pedir a bola foi Kobe Covington, mas esse aí, como sabemos, é ventania de língua. Para estar nas manchetes, ser falado, mede que está pronto, está a caminho, mas na verdade não vai. Leon Edwards está na Inglaterra e não tinha topado essa luta com muito mais antecedência. Imagina nessa situação agora. Então, a não ser que Dana White fique criativo e pense em algo fora da caixa, como eu disse, a tendência é retirar o Usman do card. Isso, no entanto, não quer dizer que o duelo vai ser remarcado. Durinho corre o risco de perder a vaga. Risco que eu diria, inclusive, que é alto. Em primeiro lugar, porque o UFC está sendo bem conservador com os caras que testam positivo para a Covid, mantendo eles bem afastados. Ronaldo Jacaré, por exemplo, segue fora de combate. Perdeu a luta contra o Raya Hall, que foi passada para o cubano Yoel Romero. Se jogarem o Usman para o próximo pay-per-view, UFC 252, de agosto, por exemplo, o Durinho, que vai ficar aí pelo menos 14, 21 dias de resguardo, já sai da negociação. Mas essa nem é a maior preocupação no momento. O importante agora é ele voltar bem para sua esposa e seus filhos. Até porque o Durinho tweetou hoje que não estava se sentindo muito bem. Então, toda a força para ele e pronta a recuperação. E o segundo ponto agravante para o brasileiro é que ele não foi a primeira escolha. Então, é mais do que natural nessa situação que o UFC volte a negociar com o Majidal e companhia. Então, daí vocês veem como no MMA nada é garantido. Uma grande oportunidade pode chegar e ir embora num piscar de olhos. Isso quer dizer também que uma das quatro chances que o Brasil tinha de conquistar um cinturão no UFC em 2020 entra em modo de espera. José Aldo passa a ser a única esperança para o dia 11 de julho e até disse lá no meu Twitter que é capaz dos brasileiros, na situação atual, fazerem uma genquidama para ajudá-lo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vídeo urgente agora na manhã de sábado para falar sobre essa água no chope. O que vocês acharam sobre tudo isso? Comentem, por favor, livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem à noite, na sexta, eu fiz um vídeo falando sobre a trágica morte do pai do Rabib Nurmagomedov, seu Abdumanap e os impactos que isso podem gerar na carreira do campeão dos leves do russo. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.